Muito bem, senhores. Vamos agora tratar do capítulo que fala sobre o princípio de programação. O que vem ser o princípio de programação? Vem a se tratar dos algoritmos ou fluxogramas. Nada mais é do que uma forma de escrever o que você quer fazer na linguagem de programação. Então, entenda um algoritmo, um fluxograma, como uma receita. Você segue para fazer aquele programa funcionar. Ou seja, antes de começar a fazer a programação propriamente dita, é importante você racionalizar todas as entradas, todas as saídas do seu projeto vai ter, como é que vai ser a ligação entre essa etapa de projeto, de modo a fazê-lo funcionar. Então, tem toda uma etapa que deve ser feita, deve ser seguida, para que isso seja feito com sucesso. Aqui na pochila é feito esse detalhamento, que é a exposição do problema. Você vai analisar o que é o seu problema em si. Você vai analisar uma solução para esse problema. Depois, você vai codificar. Aí, você chega na linguagem em si. Você precisa escrever, partindo daquela exposição, daquela análise, a codificação. Depois, a tradução do código e o teste, que é a divulgação. Então, as cinco etapas, essas cinco etapas são fundamentais para a solução de um problema ligado à programação. E nessa etapa de análise de solução e exposição dele, você pode fazer um fluxograma para descrever o seu projeto. O fluxograma é uma forma de descrever a lógica de função do seu projeto, sem se preocupar em si com a linguagem em si. Então, aqui temos alguns exemplos para demonstrar como usar os fluxogramas. E alguns símbolos que são utilizados para descrevê-la. Por exemplo, a gente sempre vai usar uma elipse quando a gente quiser representar o início ou o fim de um fluxograma. Então, a elipse mostra o início ou o fim do fluxograma. O retângulo indica o processo. Um processo seria uma ação no seu código. Ele vai fazer, naquele momento, uma ação. Então, a gente representa isso por um processo. O trapézio representa uma entrada de dados. Então, eu quero entrar com o dado de um usuário externo. Vou usar um trapézio para representar isso. O losango indica uma tomada de decisão. Esses símbolos são reconhecidos mundialmente para descrever fluxogramas. E eles são utilizados para você fazer a análise da solução do seu projeto em si. Então, aqui embaixo temos alguns exemplos para demonstrar o uso de um fluxograma. O primeiro experimento seria para ligar um LED no meio controlador. Então, veja, aqui a gente não está descrevendo o código. Não é a nossa preocupação aqui. A gente está descrevendo a receita. Ou seja, como é que eu vou fazer para ligar um LED. Então, a etapa seria o início, representado por uma elipse. O liga LED, representado aqui por um retângulo. E o fim, representado por outra elipse. Veja, temos o início, o meio e o fim. A mesma coisa vai ser quando a gente for levar esse código para a linguagem C. Lembrem que lá na linguagem C, nós temos aqui o bloco main, que é o bloco principal. Isso aqui representa o início do código. Isso aqui é o fim. Ou seja, entre o início e o fim, é que vai estar a lógica para ligar o LED. Nesse caso aqui, a gente pode ver pela pochila. Começou com o início, liga LED e fim. Isso aqui é universal, senhores. Isso aqui serve qualquer linguagem de programação. Seja ela BASIC, C, C++, Java. Não importa. A lógica é a mesma. A tradução, a codificação vai mudar. Mas a lógica é a mesma. Aqui tem outro experimento que trata de uma soma de dois números, X e Y, que são armazenados em uma variável Z. Como é que fica? Início, representado por um elipse. Aqui um trapézio indicando, solicita o número de X. Ou seja, vai ser solicitado que a pessoa digite um valor para X. Solicita o número Y. Ou seja, está sendo solicitado que o usuário digite um valor para Y. E depois em Z, que é uma ação, um processo, vai ser VX mais Y. Em seguida vai encerrar o código. Aqui embaixo temos uma contagem de 0 a 100. Veja, início, uma elipse, contador igual a 0. Aí faz contador igual a contador mais 1. Contador igual a 100? Veja, aqui nós estamos usando um losango. Não, ele não é igual a 100. Então ele volta para cá e continua incrementando o contador. Até que vai chegar o momento que o contador vai ser igual a 100. Quando esse momento chegar, encerra-se o fluxograma. Fim. Então veja aqui. Nós utilizamos aqueles símbolos apresentados anteriormente. Para descrever três fluxogramas. Que podem facilitar bastante a codificação do código. Então, sempre você fazer um projeto. Antes de codificá-lo. Ou seja, fazer diretamente o programa. É importante você fazer essa receita. Ou seja, fazer o fluxograma. De modo a ficar mais claro como o seu projeto funciona. Na outra etapa aqui desse tópico ainda, nós temos a álgebra booleana. A álgebra booleana é a álgebra de boole, né? Ela é composta praticamente de lógica ente, or e not. Esses são os treinaturas fundamentais da álgebra booleana. Aqui temos um experimento que demonstra como funciona a lógica ente, a lógica e, tá? Também chamada de conjunção. Aqui temos um experimento que é o seguinte. É sábado, que seria o item A, e passa um bom filme, que seria o item B. A pessoa que só vai ao cinema se essas duas condições forem verdadeiras. Ou seja, se for sábado, e se passar um bom filme. Vamos ver então. É sábado? Não, é falso. Faça um bom filme? Não, é falso. Ela vai ao cinema? Não. É sábado? Falso. Faça um bom filme? Verdadeiro. Ela vai ao cinema? Também não. É sábado? Sim. Faça um bom filme? Não. Vai ao cinema? Não. É sábado? Sim. Faça um bom filme? Sim. Ela vai ao cinema? Sim. Note que ela só vai ao cinema se essas duas condições anteriores forem verdadeiras. Isso é uma lógica E, uma lógica E, é uma conjunção. O resultado, a saída, apenas é verdadeiro se as operações avaliadas também forem verdadeiras. Se tiver uma operação falsa, o resultado vai ser falso também. O outro operador é o operador de junção. O operador de junção, basta que uma das entradas seja verdadeira para a saída também ser verdadeira, o resultado ser verdadeiro. Note, aqui temos dois operandos, o A e o B, onde o A é repensado pelo botão 1 e o B é para o botão 2. E a saída é o LED. O botão 1 está pressionado? Não, é falso. O botão 2 pressionado? Também é falso. O LED está aceso? Não. Falso. O botão 1 está pressionado? Não. O botão 2 está pressionado? Está. O LED está aceso? Está. Veja que em todas as outras condições, a saída vai estar verdadeira, porque um dos operandos está verdadeiro também. Então, isso representa a lógica O, ou, ou a disjunção, também chamada assim. E o operador não, nada mais faz do que inverter o resultado. Ou seja, se ele é falso, ele fica verdadeiro. Se ele é verdadeiro, ele fica falso. Então, pessoal, nesse tópico, nós tratamos os princípios de programação, falando dos nupsogramas e os símbolos utilizados para representá-lo e a áudio babiliano. Peço que leiam essa apostila com atenção, pois ela é muito importante para o nosso estudo ao longo da apostila. E, caso de dúvida, não deixem de contatar. Agradeço a todos e nos vemos na próxima aula. Até mais.